Queria fazer um convite que vocês tenham uma experiência estética assistindo o Meg Hales agora no Brasil pelo Departamento de Formação e Psicanálise. Desenvolvimento estético na psicanálise, uma ideia antiga, muitas discussões e vem desde a época em que tivemos contato com o Meltzer, tivemos a felicidade de encontrar com o Meltzer, fazer uma entrevista com o dono Meltzer e colocá-lo na nossa revista. O boletim. Seguindo essa ideia, continuando a estudar Meltzer, a apreensão do Belo sempre foi uma experiência estética o estudo dele. Foi interessante porque ao mesmo tempo que falávamos de psicanálise parece que entrávamos num mistério, numa questão que parecia um temor. Foi quando, conversando com alguns colegas, inclusive fora da instituição, me sinto um grande amigo, o Luiz Carlos Junqueira, e mais todos os nossos que pertencem ao grupo hoje que estudam bio. Pensarmos em quem? Na enteada do Meltzer. Foi muito interessante porque a enteada do Meltzer que já esteve no Brasil, o Meg Harris, ela é uma artista plástica e se interessou pela psicanálise, se tornou uma psicanalista de muitíssimo valor, uma pessoa inteligente. é coautora da apreensão do Belo com o Meltzer. Então, não tinha por que não dar sequência, já que ela, enteada do Meltzer, havia convivido com ele desde os seus 18 anos. E confidenciou, numa vez que esteve aqui, que Meltzer não entendia nada nem de literatura e nem de artes clássicas, entendia muito de psicanálise. Foi um encontro fantástico. Ela e a mãe dela, Marta Harris, com quem o Meltzer se casou, apresentaram o mundo artístico ao Meltzer e elas receberam, em troca, muitos ensinamentos da psicanálise. Particularmente do Meltzer, que era um conhecedor de Freud, alguém que tinha feito análise com Melianne Klein, convivido com o Bill e ainda teve espaço na vida dele para fazer uma criação, ter ideias próprias. É uma pessoa que eu admirei ao estudá-lo e mais ainda quando pude conhecê-lo. Eu acho que eu não estou idealizando. Eu acho que eu estou sendo justo com uma pessoa que dedicou-se a um tema e tem tido muito sucesso, muita receptividade no mundo psicanalítico. Nós não poderíamos deixá-la sozinha porque sabíamos que tinha uma outra pessoa interlocutora do assunto e conhecedora de Bia, mais ou menos de Jansi Mello, que foi a pessoa que traduziu o Bia, quando o Bia esteve no Brasil. Tivemos a felicidade de ter o aceite das duas psicanalistas. Jansi foi membro da sociedade, foi efetiva, hoje reside em Brasília e se dispôs a vir estar conosco e preparou um trabalho muito bonito, assim como o MEC, para apresentar para nós. Esse convite que eu faço a vocês, é um convite que eu faço a vocês, resguardando que nós estaremos num espaço diferente, novo e muito agradável, que é o São Paulo Center, em frente ao Jockey Club, na Avenida Lineu de Paulo, sabe? Esse é o nosso convite oficial para atiçá-los à Avenida Federal, dia 25 de outubro, a partir das nove da manhã. As inscrições estarão abertas a partir de agora, já nos SETs e por meio do site. E nesse cartaz nós deixamos bem, curiosamente, instigando vocês a conhecer já uma obra de McGregor, esta que ela nos cedeu para colocar no cartaz, é uma obra de McGregor. Vem conosco, aproveitem conosco. Melhor convite e curiosidade, acho que eu não consigo deixar no ar, mas eu quero realmente que vocês venham experimentar esse impacto estético, belo e, de qualquer forma, de muitíssimo valor para quem estuda psicanálise e quer outros ângulos da psicanálise e para pensar na psicanálise. Sejam bem-vindos.